Quanto que você desembolsa para almoçar geralmente? Já fez essa conta aí? Você coloca esse gasto na ponta do lápis? Pois saiba que um levantamento mostrou que o brasileiro está gastando em média 54 reais por dia para almoçar fora de casa. A Ingrid Voit já está posicionada para trazer esses detalhes para a gente. Oi Ingrid! Pois é, o levantamento foi feito por uma empresa especializada em vale alimentação e vale refeição que mediu que o valor desembolsado por prato no mês de agosto foi de 54 reais e 49 centavos. Esse valor é 4% maior em relação ao que o brasileiro gastava um ano antes. Por exemplo, em agosto de 2022, almoçar fora de casa custava em média 52,32 reais. Mas se a gente for comparar com esse ano, em julho, os preços na verdade caíram. O preço médio registrado no sétimo mês do ano passava dos 55 reais e 60 centavos. E a inflação da alimentação também é monitorada pelo IBGE, instituto responsável por medir a inflação oficial no Brasil. De acordo com os dados mais recentes do instituto, os custos da alimentação fora de casa estão entre os que mais subiram aí nos últimos meses, pesando no bolso do trabalhador brasileiro. Esse aumento, essa alta nos últimos meses, chega a 3,85%, lembrando na medição até agosto. Destaque vai para a refeição, que subiu 3% desde janeiro, e para o lanche, que subiu 5% no mesmo período. Está vendo? Olha só, e haja vale refeição, né? Para o trabalhador conseguir aí fazer a sua alimentação diante desses valores. Com isso, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, viu Ingrid, pelas suas informações. O trabalhador que lute, né? E a gente, de fato, tem que colocar na ponta do lápis, senão no fim do mês não tem quem consiga. A situação aperta e até desanda, né? E a gente, de fato, tem que colocar na ponta do lápis, né?